Beleza pessoal, a gente está diretamente aqui do barco Zé Curari com destino a Cachoeira do Arara navegando no Rio Negro, passeio de barco, é uma coisa tradicional aqui no nosso beiradão do Amazonas aqui é o Rio Negro, mas é persistente ao estado do Amazonas convido a você a conhecer um pouco mais desses passeios de barcos que são maravilhosos aqui no nosso estado eu vou para ali e vou mostrar para vocês a galera curtindo, a galera dançando ao som ao vivo, mostrar um pouquinho também da nossa beleza que é o nosso Rio Negro aqui no estado do Amazonas, beleza? Convido a você a se inscrever no nosso canal no Youtube e também a compartilhar nossos vídeos lá nas nossas páginas no Facebook Zé Produções, Zé Vasconcelos nosso muito obrigado a todos vocês que curtem o nosso trabalho vamos lá ver o pessoal dançando, o pessoal cantando, se divertindo no passeio de barco diretamente para a Cachoeira do Arara quando chegar lá vamos mostrar a Cachoeira, beleza? Não dá reggae não o pessoal agitando aqui olha aí, o barco está lotado divinozão o pessoal está arrochando aqui a bagaceira medonha o pessoal da comandade três unidos o pessoal da comandade três unidos Eita, sonzão, ó, vivo 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 O que você não vai conseguir, para sempre chamar de mim, como se eu vou lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem